Galera, vou mostrar um defeitinho pra vocês aí de sensor do ABS do HB20 A luz do ABS fica acesa, certo? Colocamos o aparelho, ele funciona o sensor nas quatro rodas Porém, já trocamos um Porém, a diferença, todos os três primeiros marcou 55 km de velocidade máxima E o da traseira da roda direita marcou 250 km O da esquerda a gente já trocou E o segredo é esse aqui, galera Vou tentar abrir o segredo é esse aqui É um copinho, galera Então ele vai atrás do rolamento lá Geralmente você acha o sensor com o rolamento completo Mas esse aqui você acha no Mercado Livre A gente achou na casa de injeção que tem aqui na nossa cidade E aí esse aqui você bate com uma fendinha até ele pular pra fora E depois tem uma ferramenta certinha A gente arrumou um copinho borrachado Mandou colocar uma borrachinha Pra bater lá, encaixou Já era Tomar cuidado, ver se vai encaixar certinho Não tem posição Você tem que colocar sempre isso aqui pra frente do carro Lá onde você for colocar O conector pra frente do carro Porque o chicote vem do carro pra roda E é isso aí, galera Resolveu o problema Vamos trocar agora E já vamos dar a continuidade no vídeo É isso aí Aqui é o seguinte Você tirou a roda Tira a panela É um parafusinho Philips Tirou a panela Vai ver o cubo Aqui atrás vai ter quatro parafusos 14 milímetros Aí já sai o cubo interiço Aí a gente vai trocar essa pecinha aqui Tira o cubo interiço